e é do caralho nenhum de janeiro tem vindo e o cara que alto do cara amanhã quando você foi me fazer você tava triste porque como é que eu nasci tá vendo nem ela tem explicação e agora me dizia meu filho tu vai ver coisa tu vai ver coisa e eu tô vendo e eu ia dizer que nada isso é mentira de lindinha isso é mentira de lindinha lindinha tá mentindo mentira uma porra pra voltar atrás na verdade ai pai para tá acontecendo eu não sei se não foi da minha ae oi ae 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 oi só no ceará na paraipaba só tem na paraipaba o carro jogando bola com a pedra tá dormindo se eu tivesse dormindo eu não respondia né mas o que que você quer vamos botar a gata para miar não hoje não tô com dor de cabeça e com sono mulher só uma miadinha só não 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 deixa para outro dia o magary love deixa eu dar um beijo na sua beça não faço comigo não hoje não é teobaldo homem chato da deixa eu dormir meu gato quando compro ração de 5 reais 5 reais eu sou o que eu sou o que você sabe falar inglês rapaz tô começando a aprender já tá começando a aprender com o de nato boa noite boa noite é good night e meu nome bruypem para quem não sabe caneta azul é bruypem quando summer ends it always leaves a mark so we can find our way back to the water but we take our time and lay out on the dock like two cold-blooded souls in need of warmth we'll take everything that you want you can have it and i'll brush the sand from my clothes no need to be ladylike even forbidden fruit you can buy and every excuse you could possibly use for the way that the world says to be i'm thinking it's best if we lose that that only gives us our blues oh 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 Tá aí, ó. Aí você vem aí ó, segurança aqui ó, posto de gasolina aqui em rei das ruas, Totó, cão bravo, aí você vem aqui ó, mas põe só em Totó, Totó tá só no soninho, Fugui do mim, Fugui do mim, sai louco, com o cabelo não ladrão safado meu aplique, Ei, doze por oito, ó como é que eu tô hoje, ó a família, ó a família, ó, ó, vou falar pra vocês hein, ó, ó a família, 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 ó a família o pai tá assim hoje ó o pai é bravo porra e aí o aluguel da casa 500 reais e passar ônibus na porta olha eu já passei geladeira fogão sofá mesa televisão agora ônibus nunca tentei não tá machucado aí rapaz que que é isso aí é duas bordes que não chucaram credo eu achei que era macumba mas isso aí não é macumba eu tô no meio da camiseta ônibus não quer levar um pouquinho pra ti não tá tomando banho um e aí eu tô vindo to the deep end cuz i thought i could swim but we break up every weekend oh 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 was it gonna be like that oh I just want you so bad Playing with my mind, wants that your intention Cause I'm missing you Cause I'm missing you Tonight I'm waiting I'm waiting tonight I just want you to see your attention Kerso Maciel To be honest, yes Here in São Luís there are a lot of ugly women So I can see that I'm a guy of luck Among all the ugly women here in São Luís I had the lucky to meet you And meet you, who is the most beautiful of all Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Obrigado.